Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que vão assistir essa aula sobre prosa romântica. Na aula passada, nós falamos sobre as três gerações românticas, né? E nessa aula, então, eu vou falar a respeito dos livros, né, do José de Alencar, principalmente, que vão representar aí os valores burgueses aí dessa época, tá? Bom, na prosa romântica, nós temos três tipos de romance. Nós temos o romance indianista, que vai retratar a vida primitiva, né, principalmente no Brasil. O romance regional, que vai retratar a vida rural. E o romance urbano, que vai abordar aqui os valores da burguesia, né, da vida cidadina, ou seja, da vida na cidade. Esses romances, né, o romance indianista é considerado um romance histórico também, tá? E esse romance regional e urbano, eles vão retratar as várias realidades que nós tínhamos no Brasil naquele momento ali histórico. O romance não fazia parte da cultura brasileira até então. Então, quem popularizou os romances na nossa cultura foi o José de Alencar, tá? E aí, ele começou a popularizar-se, então, depois da vinda da corte, né, para o Rio de Janeiro. Porque o Dom João VI, ele veio para o Brasil fugindo, né, das tropas do Napoleão Bonaparte, lá em Portugal. Então, ele aportou aqui no Brasil junto com sua corte, ou seja, com todas as pessoas que moravam ali, né, que faziam parte da monarquia, tá? E eles, então, decidiram morar no Rio de Janeiro. Com isso, o Rio de Janeiro acabou sendo o centro cultural daquela época, porque o Rio de Janeiro, então, recebeu ali muito incentivo financeiro por parte do rei. Então, muitas bibliotecas foram construídas, teatros, a imprensa, né, teve também o seu destaque. E esses romances circulavam na imprensa no formato de folhetins. E esses folhetins, eles eram publicados diariamente, então, e as pessoas compravam esses folhetins, né, nos jornais para acompanhar essas histórias. Esse público, então, que estava se formando ali, justamente é porque as cidades começaram a crescer muito, e aí esse produto cultural começou a fazer, a trazer muita importância ali para quem consumia. Então, esse novo público, né, com a urbanização da cidade, surgiu uma sociedade, então, consumidora, formada por estudantes, profissionais liberais, as mulheres da elite burguesa, que necessitavam, então, de alguma espécie de entretenimento. Surgiram, então, esses primeiros romances em formato, então, de folhetins, publicados, então, em sessões de jornais da época. Aí, novos escritores, então, foram surgindo, né, no movimento literário, então, com as características do romantismo. Eles seguiam sempre a mesma fórmula na narrativa, né, o amor impossível, a redenção pelo amor, o sentimentalismo, o impasse amoroso com final feliz ou trágico. Eles usavam um flashback narrativo, ou seja, aquela personagem sempre tinha alguma memória, né, do tempo que já passou, do que tinha sido a sua vida anteriormente. As personagens eram planas, ou seja, não havia um aprofundamento em nenhuma personagem. As linguagens, a linguagem utilizada era uma linguagem metafórica. A idealização da mulher, né, como um ser perfeito, cheio de virtudes, a idealização do herói também, a oposição aos valores sociais, peripécias e superação. Existe aí, então, o que a gente chama de artimanha narrativa, né, existe sempre um herói dentro daquela narrativa, que esse herói, ele vai passar por muitas peripécias, ou seja, por altos e baixos, até ele superar e ele alcançar a redenção ou alcançar o seu final feliz, tá? Bom, na literatura, nós temos aqui alguns autores que vão se destacar, né, principalmente o José de Alencar, que vai escrever muitos romances, né, mais de 70 romances, tá? E o Joaquim Manuel de Macedo também é outro exemplo. A primeira obra em prosa do romantismo brasileiro foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, mas a primeira obra a ser bem-sucedida foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi publicada em 1844, que virou até novela, posteriormente, né, na Rede Globo. Bom, os romances indianistas e os romances urbanos também faziam muito sucesso nessa época, né? O objetivo desses romances aí era de reconhecer e valorizar nosso passado histórico, nossas verdadeiras origens, as nossas tradições e de investigar o nosso folclore. Autêntica expressão, então, da nacionalidade. Bom, pelo menos era o que eles acreditavam naquela época, né, que era realmente autêntico. Mas hoje em dia existem muitas, a gente estuda, né, muitas contradições aí nesses romances, tá? O índio passa a ser o herói, então, nacional, justamente porque nós não tínhamos a imagem do cavaleiro medieval, porque não vivemos isso na nossa história. Então, o índio passa a ter características do cavaleiro medieval, que é uma inspiração, então, europeia, tá? Há alguns exemplos, então, dessas obras do José de Alencar. O José de Alencar é uma figura muito importante aqui na prosa romântica, tá? O patriarca do romantismo brasileiro, José de Alencar, é considerado, então, o patriarca da literatura brasileira. Ela inaugurou novos estilos românticos e consolidou o romantismo no Brasil, desenhando o retrato cultural brasileiro de forma completa e abrangente. E devido a essa visão ampla do cenário brasileiro, sua obra iniciaria um período de transição entre romantismo e realismo. Suas narrativas apresentam o desenvolvimento dos conflitos femininos da mulher burguesa do século XIX, já que seus romances a tinha como público-alvo. Justamente, pessoal, porque o público que mais consumia as obras, que mais lia essas obras, eram as mulheres da burguesia brasileira, tá? Como forma de entretenimento. Como eu disse pra vocês, essas obras eram publicadas periodicamente ali nos jornais, né? No formato de folhetinhos. Só depois que elas eram compiladas e transformadas em livro. Bom, o romantismo, então, nós temos essas três classificações para os romances, né? Urbanos, regionalistas e os históricos indianistas. Quem fez essa classificação foi o próprio José de Alencar naquela época. Ele mesmo que dividiu seus romances dessa forma e os classificou assim, tá? Aqui nós temos as imagens, né? De algumas dessas obras que eu já citei. O Guarani, Iracema, o Birajara. E aqui um trechinho, né? Da obra Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, percebam que ele vai construir uma prosa poética, tá? Ele vai... Na verdade, ele queria ter feito a obra Iracema em versos, mas depois ele transformou num romance. E por isso que, mesmo sendo em prosa, a linguagem é extremamente metafórica, né? Figurada. E ela tem ritmo, ela tem algumas entonações como se fosse um poema, né? Mas não é. É uma prosa. Aqui é uma obra inspirada na obra, no livro, né? Do José de Alencar. Nós temos uma obra de arte aqui, do Antônio Parreiras, também chamado Iracema, que tá no Museu de Arte da Pesquisa e Educação, no Mário. Outra obra do José de Alencar, que está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, também se chama Iracema, né? Foi pintada em 1884. Percebam que aqui nós temos, tanto nessa obra quanto nessa, alguns elementos que o José de Alencar utiliza aí na construção da narrativa no seu livro. Então, nada por acaso aqui, né? Essa flecha aí, fincada na areia, traz aqui uma simbologia, né? Uma planta aí, a flor do maracujá. Então, tudo isso tem um significado dentro do livro, dentro da obra, tá? E não só essa planta, mas traz também um caranguejo, né? Ele tá espetado aí também, né? Por essa flecha, tá? A Iracema, gente, ela acabou sendo inspiração pra várias outras obras, né? Inclusive, hoje, você pode ver essa estátua aí em Fortaleza, no Ceará, na praia de Iracema, e que faz alusão, então, à obra do José de Alencar. Aqui, né, outra homenagem à Iracema, também em Fortaleza, no Ceará. E, novamente, né, nós temos a imagem aqui da Iracema, de pé, e o português, né, Martim, que está sentado olhando pra ela. São personagens, então, da obra do José de Alencar, que são retratados aí em formato de estado. Bom, é um romance indianista, então, Iracema. Nós temos dois protagonistas, que é a Iracema e o Martim, que é o português. Iracema é uma indígena da tribo dos Timbiras, era virgem e não podia se envolver com nenhum homem, pois guardava o segredo da Jurema. Era escolhida de Tupã e responsável por preparar uma bebida alucinógena que era oferecida aos guerreiros da sua tribo durante um ritual que antecedia a batalha. Porém, ela conhece e se apaixona por Martim, homem português que representa o colonizador, e eles têm uma noite de amor. Logo depois da noite de amor, Martim parte para a guerra, participa de várias batalhas, passa muito tempo fora. Enquanto isso, Iracema fica sozinha e descobre que está esperando um filho do português. Enquanto o bebê nasce, Iracema está muito fraca, entristecida, com muita saudade de seu amado. O bebê representa no romance o primeiro cearense. Seu nome é Moacir, filho da dor. É uma história de formação do Ceará e do Brasil, né? Percebam que a história é uma metáfora, né? Da formação do Brasil, tá? Bom, aqui alguns exemplos de romances urbanos do José de Alencar. Diva, Lucila e Senhora, que são os mais famosos, tá? Senhora vai tematizar o casamento aí como forma de ascensão social, ou seja, uma forma que as pessoas tentam subir na vida, né? Você se casa com uma pessoa que tem dinheiro, e aí você então consegue subir na vida aí, financeiramente falando, socialmente falando. A diva, Lucila, cinco minutos também é um desses exemplos, tá? E nós temos, além do José de Alencar, o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que vocês já viram aí em outra aula. Bom, o romance urbano, ele vai retratar o dia a dia do leitor, vai discutir os problemas e valores vividos pela burguesia do século XIX. Em 1844, então, A Moreninha, de José Manuel de Macedo, torna-se, então, o primeiro romance romântico aí, famoso, né? De sucesso, bem-sucedido. A temática desses romances, né? Amores impossíveis, intrigas amorosas, chantagem, dúvida entre o dever e o desejo, muito parecido com as novelas de hoje em dia também, né? Tanto é que muitas dessas obras viraram novela também. Personagens planas, né? Tem um comportamento previsível, não se aprofunda em nenhum momento da narrativa, elas são aprofundadas. O herói romântico é um ser idealizado, forte, honrado, corajoso. A figura feminina é mostrada como frágil, sonhadora e submissa. Só que, no romance Senhora, de José de Alencar, nós já temos aqui, além das características românticas, nós já temos algumas características do realismo. Então, o comportamento da mulher no romance Senhora, ele já começa a apresentar algumas mudanças, né? Principalmente no âmbito social, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho essa obra, né? Nós temos a Aurélia de Camargo e o Fernando Seixas, eles são os protagonistas aí desse romance. Moça pobre que conhece e se apaixona por um rapaz que a rejeita, pelo fato dele ser muito ambicioso. Ele procura uma moça mais rica para se ajeitar na vida. O folhetim, né? A história, no caso aí da Senhora, tem uma reviravolta. A Aurélia acaba herdando uma fortuna e torna-se uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Decide, então, se vingar de Fernando Seixas e compra o casamento com ele. A moça oferece 100 contos de réis, que era moeda na época, né? E, nessa época, já era muito dinheiro. Ele aceita, mas depois do casamento, Fernando descobre que eles não terão um casamento convencional. O casal vai dormir em quartos separados, pois ela queria apenas uma vingança, ou seja, era um casamento de fachada. Decepcionado, Fernando Seixas decide juntar o valor pago pelo dote. Reembolsar a Aurélia, ou seja, devolver o dinheiro que ela pagou, né? E, assim, se ver livre daquela situação constrangedora. O moço consegue juntar a quantia, devolve o dinheiro a ela. Acontece mais uma reviravolta. Ele se perdoa e acabam juntos. Aí, a história, então, tem um final feliz. Percebam que nós temos aqui, nesse final feliz, nós temos uma característica romântica. Porém, durante a trama, a gente percebe que o comportamento da mulher, né? Da senhora, é um comportamento já diferente das heroínas românticas até então. Você percebe aqui uma mulher mais decidida, mais senhora de si, né? E ela tem algumas falas que se distanciam da heroína romântica também, tá? Bom, o romance regionalista, então, nós temos alguns exemplos, né? No caso do José de Alencar, que é o que nós estamos falando agora, né? O gaúcho pode ser um exemplo aí desse tipo de romance regionalista. Que buscava, então, compreender e valorizar as características étnicas, linguísticas, sociais e culturais. Que marcam, então, as regiões aí do nosso país, do nosso Brasil, tá? Alguns outros exemplos aí de romances regionalistas do José de Alencar. O gaúcho, o tio, o tronco do IP e o sertanejo. Que tem essas temáticas regionalistas, então. Aqui nós temos alguns outros autores aí da prosa romântica, né? O Alfredo de Tauné e o Bernardo Guimarães. A Escravizaura é um romance, né? Escrito em 1875 pelo Bernardo Guimarães. Que também virou novela, né? A novela foi exibida em mais de 80 países. Então, a Escravizaura é uma obra muito famosa e é também uma obra romântica. Inocência, um romance do Visconde de Tauné, que é de 1872. Também é uma obra muito famosa e foi inspiração também para um filme. O Manuel Antônio de Almeida e o Martins Pena, vocês já viram em outras aulas, né? Aqui nós vamos ter o teatro de comédia, né? O teatro de costumes aqui e o romance pitoresco abordado, então, nas obras desses autores. O Noviço, do Martins Pena, é uma obra que vocês já viram, né? Muito famosa. O Martins Pena, ele escreveu várias comédias de costume. Não foi só o Noviço, tá? Então, ele foi um nome importante no teatro brasileiro. Outra obra famosa dele, né? O Juiz de Paz da Roça, Quem Casa Quer Casa. O Judas em Sábado de Aleluia. Então, ele escreveu ao todo 30 peças. O Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que eu já falei sobre essa obra em outro momento. E também já virou uma minissérie na TV. Aqui nós temos algumas dicas de filmes aí que vocês podem assistir com a temática romântica, né? Maria Antonieta, Sombras de Góia, Segredo de Beethoven. Todas essas obras vão retratar o romantismo aí e como era o contexto histórico nessa época, tá? E o romantismo na literatura mundial, né? Nós temos Os Miseráveis, O Sofrimento do Jovem Werther, Viagens na Minha Terra, o Edgar Allan Poe, né? Com seus contos de terror, o Drácula, o Frankenstein, né? Da Mary Shelley, O Médico e o Monstro, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Então, todas essas obras fazem parte aí da literatura romântica. E aqui as obras românticas, né? Brasileiras, né? Senhora, Inocência, Diva, Escravizaura, Lucila, Iracema, Moreninha, O Cabeleiro, Sertaneja. São alguns exemplos. Obrigada, pessoal. A aula de hoje vai ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço a todos e até mais.